Rapariga doido pra fazer amor Ei, mas ó, o vaqueiro já chegou O cheiro de rapariga doido pra fazer amor É mais amor, você também o cantor Essa vem, mano, é topo, vem, chegou Ei, mas ó, o vaqueiro já chegou O cheiro de rapariga doido pra fazer amor Ei, mas ó, o vaqueiro já chegou Ei, mas ó, o vaqueiro já chegou